Agora aqui tá a continuação do vídeo com as plantas. Eu tenho aqui a planta. 1 de 9. Implantação. 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 Estacionamento. Passeio. A rampa. Acesso a carro. Acesso a carga e descarga. E rampa. Acesso a um, dois, três estacionamentos. Mureta do playground. Playground. Isso daqui é uma jardineirazinha. Outra jardineirazinha. Outra jardineira. Essa é uma jardineira de esquina, de corna, mas tem um banco aqui. Tem as alturas lá na outra planta. Essa fica a jardineira bem de frente à cozinha lá. Aqui indicação da caixa d'água. Platibanda. A da marquise. A área de carga e descarga. A mureta em vista. O jardim que fica aqui dentro é a jardineira. Passeio. Que isso. Ah, o declive. Declividade máxima. 8,33%. A BNT. 90,50%. Aqui. A rampa. Todas as rampas. Declividade máxima. 8,33%. 8,33%. 8,33%. 8,33%.